Não, né? Toda vez a mesma coisa. Porém, agora com um joguinho novo, um joguinho diferente, um joguinho que eu baixei ontem e terminei hoje. Porque o jogo é grande, porque só a internet não colabora. Red Dead Redemption 2. E fiz a calibragem dele agora, ainda não entrei no modo história. Tô começando aqui agora, literalmente. Pelo visto que tem um online também, mas eu não vou jogar online agora não. Vamos ver logo como é que é o modo história dele, porque eu tô ansioso. Salve DJ John Rodrigues, que me passou aí esse jogo. Diz que esse jogo é muito da hora. E amanhã tem joguinho novo também, eu vou ver como é que eu faço pra baixar ele aqui, porque eu tô com... The Last of Us Part 2 também, que eu quero jogar aqui no canal, aqui com vocês, beleza? Eu tô fazendo essa live aqui, pra vocês verem como é que é o jogo, como é que funciona, como é que tá o jogo, porque eu ainda não joguei nem assisti gameplay de The Last of Us 2, eu não tive coragem, porque eu queria ter minha própria experiência. Então é isso. Vamos lá, vamos aqui, Red Dead Redemption 2. E vamos começar aqui o modo história. Móis cenas aqui carregando, tela de carregamento. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ai, tá demorando. Tá me lembrando de GTA V, mas claro, pro jogo grande desse, né, tem que ter alguma coisa assim que demore. Vamos lá, acho que vai começar agora. Vamos ver. Vamos lá. Olha só. Que bacana. Vamos lá, velho. Eu não sei nem o que falar desse jogo, velho. Joguei o que foi? Joguei o do Playstation 3, o RRD Redemption 1. Nossa, muito legal. A era dos pistoleiros Até mesmo o oeste já havia sido quase todo domado Algumas gangues ainda atuavam Mas sendo perseguidas e destruídas Rockstar Games apresenta Red Dead Redemption 2 Nossa, eu lembro ainda de quando eu jogava no PSD O Red Dead Redemption 1 E tinha DLC dos zumbis Nightmare É um negócio assim Eu não estou muito bem lembrado o nome Mas nossa, muito da hora Tinha uns cavalos que pegavam fogo que eu achava muito da hora correr com eles Olha só, vamos lá De primeira a gente já olha assim A paisagem e o gráfico e nossa, muito bonito Por mais que seja uma paisagem escura, eu gosto muito do visual Abigal diz que ele está morto, Dutch Nós temos que parar em algum lugar Ok, Arthur está procurando, eu o enviarei em frente Se não parar de breve, todos nós moramos Mas o tempo é feio Eu só espero que a lei se perdeu como nós É, pelo que eu entendi É, pelo que eu entendi, eles estão buscando abrigo, né? Mandaram um cara na frente para verificar tudo e tal Mas eles vão buscar abrigo a uma cidade abandonada, pelo visto Uma cidade meio deserta Uma mineradora, né? Vamos ver o que dá Vamos ver o que nos aguarda chegando lá Muito provavelmente uma gangue Coulter Muito provavelmente uma gangue Que já deveria ter sido extinta Ou nós somos a gangue, vamos ver ainda aqui Bring them in here Miss Gaskell Get that fire lit, quick Miss Jones, bring in whatever blankets we have Mr. Pearson, see what we've got in terms of food Davy's dead There was nothing more you could have done What are we gonna do? We need supplies Well, first of all, you're gonna stay here And you were gonna get yourself warm I sent John and Mike scouting out ahead Clarkson and I We're gonna ride out See if we can find one of them Misses Just for a short bit And I don't see what other choice we have Listen Listen to me, all of you For a moment Now we've had A bad couple of days I loved Davy Jenny Sean, Mac They may be okay We don't know But we lost some folks Now, if I could throw myself in the ground In their stead I'll do it But We're gonna ride out And we're gonna find some food Everybody We're safe Now, there ain't nobody Following us through a storm like this one And by the time they get here Well, we're gonna be We're gonna be long gone We've been through worse than this before Mr. Pearson Mr. Grimshaw I need you to turn this place Into a camp We may be here for a few days Now, all of you All of you Get yourselves warm Stay strong Stay with me We ain't done yet Come on, Arthur Tá, pelo que eu vi Arthur e ele vão fazer o... Não, já mandaram dois pra reconhecimento E eles vão sair atrás deles, né Pra ver se eles encontram um deles Enquanto os outros ficam aí E tentam se aquecer um pouco Então, vamos ver o que a gente encontra Seguir o Dutch Pelo visto eu sou o... Tá, Dutch é ele, né Vamos lá Seguir para andar na mesma velocidade que Dutch Alright, let's head out Ain't sure what we're gonna find out here, Dutch We have to try Stay close We'll do our best to stick to the trail This goddamn weather Been two days or more like this now Oh, it has to blow over soon Cavalgar mais rápido Pra quê, cara? Que eu vou cavogar mais rápido Se não que ele não tá... Ah, agora sim Cuidado com a ponte, ok Vamos lá Reduzir velocidade do seu cavalo Ok Aqui a gente também consegue fazer a parada, né Tem modo de câmera Nossa, tem primeira pessoa, velho Olha isso, mano Nossa Nossa Tá, vamos voltar aqui Só tem esses dois modos? Não, tem um modo mais longe E tem a primeira pessoa e o mais próximo Vamos aqui, o mais próximo Que a gente fica mais de olho no que tá acontecendo Armadilha, vamos ver Olha, ele tá vendo alguma coisa adiante, vamos ver o que é Você está aqui, quem está aqui? Micah Senhor Senhor Você encontrou algo? Eu acho que sim Eu encontrei uma pequena casa naquele lado Ok, alguém está lá? Claro Plante, lugar, com luz e sombra Sounded como uma festa Vamos ver Hum, acharam uma festa É, eles se perderam na tempestade É, pelo menos não tem só ele perdido Opa, não sei o que acontece, hein? Vamos lá, eu quero chegar rápido nesse negócio Eu quero ver o que que é, o que que tá acontecendo lá Ele me acompanha, se eu venho rápido, acompanha, né? Nossa, mano, olha essa... Não teria como dizer, ah, olha essa paisagem Porque tá um clima meio tempestuoso, né? Nessa tempestade de neve, não dá pra gente ver nada Mas a gente já vê a movimentação dos cavalos como uma coisa bem bonita Tá, vamos falar com ele aqui, vamos ver Tem certeza disso? Cruzou com mais alguém? Vamos ver se ele cruzou com mais alguém Acho que só a gente é doido Tá aqui fora Ha, 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 ha Yeah, well Don't talk to me about training Oh, so, no, glad you're alright I was worried, Micah Look, it's all gonna work out, Morgan We lost a few folks But that's just how it goes sometimes I'm glad you're feeling so good about it Where are all the others? Old mining camp Back up the hill No, there's nothing I'm sheltered So, this house You speak to the people of my life Now! Like that you told us Look, but don't Ok Let's keep it down now, gentlemen Let's just up ahead Apaguem guardas, não apenas É melhor sendo discretos Beleza, vamos lá Cade de acelero Tô vendo o braço ali em cima Tô vendo o bicho de fogo Dá pra descer? Vamos descer até lá Ah, sim Pensava que a gente ia descer a pé, mas Vamos lá A vida é exibida no canto esquerdo inferior Ok, tô vendo ali Tá, pra vida já tá aparecendo vai rolar alguma coisa Certeza Tenho nem dúvida A barra exterior mostra a sua vida restante O nível da base interior Influenciou com o rápido a sua vida recarregada Ok Aproxime-se dos palanques Tá, vamos lá Aqui, né Pra amarrar seu cavalo Ok, vamos amarrar Segura Tá amarrado? Tá amarrado, né? Se não tiver Tá amarrado, tá Segura É aqui? É né? Por que não vamos nos proteger? O que vai acontecer aqui? Deixa eu ficar aqui Olá! Desculpe-me! Olá! Olá, amigo! O que você quer? Eu estou muito desculpado por você Ah, meus amigos e eu... Bem, nós tivemos algum problema no caminho, perdido na chuva Ah, garoto! Nós não podemos te ajudar, senhor Eu tenho dois carros Tem um corpo aqui Tem um cadáver aqui Tem um corpo na carroça Protejo o Dutch Como é que eu faço isso? Ah, ótimo! Eu acho que você deveria ir agora, amigo educación Tem dois carros Tem dois carros Vamos lá, vamos pegar ele, ele tá fugindo, será que dá pra acertar daqui? Boa, deixa eu fugir, não vai sozinho na azul não Nunca deixei ninguém fugir, porque que eu vou deixar agora? Tá, siga o Dutch, Dutch Vamos recarregar a arma, Arthur, eu disse que ia cuidar disso Ok, vamos vasculhar a cabana, ver como é que tá aqui Olha isso aqui, olha o nível de detalhes aqui dentro já Nossa, mano, que bacana As demarcações no radar são áreas que devem ser vasculhadas Nossa, bem pouquinho área, né? Dentro da casa toda, praticamente Vasculhar o armário, vamos lá, segura Armário de remédio sendo vasculhado agora Pegar Remédio aberto Tem mais, dá pra pegar mais Dá, dá pra pegar mais Isso Tá, vamos fechar o armário Segura o quadrado quando estiver perto de itens Para pegá-los ou vasculhar a casa Ok E aqui, aqui não tem nada, né? Ali eu já olhei Tá, ali já foi vasculhado, vamos olhar aqui Ah, tem um segundo piso aqui, ó Olha, dá pra examinar um quadro, vamos ver Parece que o pobre cortado foi casado também em algum momento Não podemos comer ou beber Puta em cima É casamento de side e jake 7 de setembro de 1986 Aproximar, ler, tal, virar, voltar, pronto Deixa aí Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa de interessante aqui Aqui tem Use sua base de vida A sua base de vida se esgota com o tempo que está vazio agora Enquanto estiver vazio, você sentirá efeitos negativos Vamos abrir a bolsa e ver o que ele tem Uhum, pães de aveia clássico Ah, ele tem fome, então, né? É... Restora um pouco das suas bases de vida e do fôlego Ou muito de todas as bases do cavalo Coma para restaurar um pouco da sua base de vida Comendo cheetos Vamos lá Continue procurando enquanto coloca isso nos cavalos Ok, deixa eu subir aqui Diferentes itens produzem diferentes efeitos Como ele recarregará sua base de vida Quanto melhor for a oponenteidade Ah, não deu pra terminar, fala sério Tá, tem mais algumas coisas aqui Revolver e munição regular Pão de aveia clássico também Tá, aqui do lado não tem mais nada Aqui também não Então aqui em cima tinha só isso Vamos descer Ah, a cabana já foi toda vasculhada aqui Pera, tem... Bem no meio da mesa não vi Carne seca Tá, vamos sair aqui e ver se dá pra gente revirar copo A pilhagem, né? Dá pra gente fazer pilhagem É, tem uma aqui não dá pra fazer Continue procurando suprimentos Arthur, veja se tem mais alguma coisa no ocileiro Micah, você procura o cabana Vamos lá e abrir a porta do ocileiro Ok, uau! Tá, desgraçado Briga, 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 briga Muito bate, muita bola pra tacar Ok O que é isso? Nós somos os outros. Nos grandes campos de mineração do sul do sul, perto do mar. O que vocês estão fazendo vocês? Por que vocês estão aqui? Nós estamos arrumando para roubar um trem. Vamos pular as ruas. Eu não sei mais do que isso, eu sinto. Bem, eu diria que parece que você tem isso, Arthur. Faça o que você quer com ele, eu não me importo. Mas traga aquele arco quando você está terminado. Faça o que você quiser, eu costumo jogar GTA então... Pegue sua arma... Minha arma? Não quero minha arma, está aqui no chão. Pegue seu chapéu. Nem estava dando para ver o chapéu. Cavalo. Acalmar? Dá para fazer mais alguma coisa? Não tem como pegar a arma aqui dentro. Tem como vasculhar aqui antes. Beleza, vamos aqui ao cavalo. Acalmar. Vai! Vem com o cavalo alcançado nível 1. Teste triângulo para conduzi-lo. Vamos conduzir ele. Vem com o cavalo. Vem com o cavalo até o palanque. Vamos lá. Eu não lembro se tinha essa opção de a gente conduzir o cavalo no Red Dead Redemption 1. Eu acho que tinha, mas era com laço. Aqui a gente não precisou do laço. Vamos amarrar ele aqui. Pronto, amarrado. Não está tudo certo. Mike, o que você acha que você faz? Você tem uma coisa em sala! Que uma coisa em casa tem! Deixando ela. Eu não estava fazendo nada. Ela é uma das pessoas. Não, ela não, Mike. Olha ela! Cante! Você tem umañada! Foda-se, foda-se, Micah! Miss, agora, você vai ficar bem. Nós queríamos que você não se torne. Miss! Vamos, vai ficar bem. Nós precisamos sair daqui e ir rápido! Você está bem, Miss? Eu vim três dias atrás. Em casa e eu... Min, você está segura agora. Você não pode ficar aqui. Você vem conosco. Claro. Sim, tudo bem. Nós somos pessoas ruins. Nós não somos eles. Tudo bem. Ele vai levar ela aqui. Nós vamos manter você seguro até você descobrir o que você quer fazer. Qual é o seu nome, Miss? Acho que não, né? Miss? Adler. Adler? Sadie Adler. Mrs. Eu... Ele... Ele era meu irmão. Nossa, ela viu ele. Nossa, ela viu ele. Tá, então começamos com o resgate de uma mulher. Sei. Sei. Ninguém vem! Parece que é o Doutor! Ei, todo mundo, a Doutor voltou! Como você chegou? Mike encontrou uma casa, mas ele não era o primeiro. Cole Moedriscoll e seu cão, eles nos derrotaram. Nós encontramos alguns deles lá. Mas há mais, aparentemente, escutando o trem. Obrigado. É a última coisa que precisamos agora, Judge. Bem, é o que é. Nós descobrimos alguns alunos, alguns alunos, um pouco de comida. E essa pobreza, Mrs. Adler, Mrs. Tilly, Mrs. Karen, por que você se apressa? Dê-la uma bebida ou algo. E Mrs. Adler, vai estar bem. Você está segura agora. Eles tornaram ela em uma espécie. Animais. Preciso de descanso. Eu não dormi em três dias. Você está aqui. Mrs. O'Shea vai te mostrar o caminho. Mr. Morgan, nós colocamos você em uma sala aqui. Obrigada, Mrs. Grimshaw. Mr. Bell, você está com os caras lá. O que? Como que o Arthur tem uma sala quando eu tenho um bumbum próximo ao Bill Williamson e um monte de darkies? Pegue-se. Vamos aconchegá-la aqui, né? Assombrado por uma lembrança. Ele não foi visto em dias. E o ombro não entrou. Ele é forte. E ele é inteligente. Ele é forte, pelo menos. Olá, Russell. Abigail? Arthur. Como você está? Tudo bem, Abigail. E você? Eu preciso você, mas... Eu me desculpe. Eu me desculpe de perguntar, mas... Esse pequeno John. Ele se pegou em um escrape de novo. Ele não foi visto em dois... dois dias. O seu John vai ser bem. Tudo bem. Eu quero dizer... Ele pode ser tão louco como ferro, e tão tão louco como ferro, mas isso não muda, porque ele se pegou em um escrape de chuva. Por favor, vá olhar. Javier? Sim. Javier, você vai sair com Arthur para olhar para o John? Você é dois melhores meninos. Agora? Jesus. Nós todos... Nós estamos bastante preocupados sobre isso. Eu sei... Oh... A situação foi reversada. Veja para mim. Obrigado. Vamos procurar o John. Por aqui... A última vez que eu e o John... John está em casa. Ele continuou indo para o norte e nunca voltou. Você não vai sair. Não é assim. Não vai ser a primeira vez. É... Pelo visto, eles não têm uma boa relação não. Pelo visto, ele não curte muito esse tal de John. Vamos ver agora. Fumaça. Ah... Fim, está valendo. Vamos lá. Parece que alguém saiu daqui. Parece que alguém saiu daqui. É... Há sentido, não é? É... E... Daqui. Claro. Bem, vamos lá. Tem alguns tracos que nos levam para o rio. Siga para onde a gente veio e aqui para onde nós vamos. Siga Javier. Vamos lá. Vamos lá. Veja, eles continuam assim. Você acha que é John? Você diga para mim. Estas são camadas para certeza, mas... Pode ser alguém. Vamos ver onde eles levam. Então... Você estava lá, Javier. O que realmente aconteceu nesse barco? Tínhamos o dinheiro, parece que era bem. E, de repente, eles estavam em todo lugar. São pesquisadores? Não. Pinkertons. Era louco. Estava rolando. Especialmente. Cuidado por essa caixa. Estão mortos. Estão mortos. Têm um. Estão mortos. Mas era uma situação ruim. Eu não gostei dele. Tracos. Tracos no esquerdo. Aqui. Davy foi derrubado. Mack e John. Estão derrubados também. Ai 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 O nível de realidade deve ser alto, caiu caiu Ele escuteu uma voz eu acho, hein Não foi a dele Ah segure Segure X enquanto usar a câmera de cinema para seguir estradas e outros caminhos automaticamente Que legal olha só Para mudar a câmera de cinema P rushed r3 para sair da câmera perto ok vamos lá interessante esse modo de câmera gostei tá continuando segundo aqui cuidar tá ficando estreito ok é real ai é bom muito lança bacalo a gente tá quase lá garoto anda o que indica os cavalos estão cansando de andar aqui tá vendo aquilo aquilo que fumaça aqui o cavalo caído não tava nesse cavalo quando a gente saiu de blackwater nossa vamos ver se aonde ali em cima vai 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 é nada bom vamos lá só tenho ele só tem que pegar outra arma é isso ah tá pra ver as armas armazenados ok e dois 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 são duas e nenhuma arma no espaço Ah, vou pra lá Pera aí, é cuidar Ah, acho que é onde a gente pode Arma tá limpa Uau Revolver de vaqueiro Tá, vamos voltar e vamos logo pra lá Aproxime-se da cela do seu... De novo, cara Ele é um pra ver as armas armazenadas Eu tenho que pegar alguma específica, é isso? Tenenzi Walker Ah, o nome do cavalo Beleza Armas na cela Use L2R2 para equipar a escopeta de cano Ah, tá, eu não tinha visto essa parte Pronto, solte ele um pra equipar Ok O que é isso aqui, cara? Carga do cavalo O que é isso aqui? Ah, é o que o cavalo tá levando, né? Ok Só, vambora Mas muito bonito o gráfico aqui já também, olha só É, aqui realmente não ia dar pra ir com o cavalo não O cavalo ia despencar Atenção O fôlego é mostrado no canto inferior esquerdo A barra de interior se esgota quando você corre por escala O nível da base interior influencia o quão rápido o seu fôlego é carregado Ok, já vi isso Boa vez Aqui se agacha Totalmente diferente dos comandos que eu tô acostumado Ok Tá, sua base de fogo está vazia Sua velocidade de movimentação será limitada Tá chegando mais perto, hein? É, realmente, vai, vai, vai E se não for o John? E qual é a outra pessoa? Tá, vamos lá, vai, vai, anda Eu sei Aqui, toma um bebê disso? Obrigado O que eu desejo para essa neve? Ok, entendi Aqui, aqui, aqui Ok, calma, Marston Ele está aqui Onde? É um belo de uma arranhã Nunca pensava que eu ia dizer isso, mas é bom ver você Arthur Morgan Você não parece tão bom, eu não me sinto tão bom também É, ele está bem machucado Não morra ainda, morre daqui a pouco, agora não Tá, e lá vamos nós, essa é a câmera Não, é a câmera cinematográfica, mas não perco que coloquei O que o Dutch não era o homem certo para isso? Eu tenho certeza que você não Você está bem? Eu acho que sim Vamos lá, espero que isso nos levee Descobre isso Descobre, descavalo Ah, ótimo Você vê isso na rio? Você está indo para os cavalos O que você está indo para os cavalos Legal, John... Vamos lá... Vamos com você com o bote Ah, ahha! Vamos a sair daqui E aí, por aqui! Isso é fácil. Estou aqui! Uau! Eu não consegui jogar com ele assim. Que que foi isso? Pera. Aí, se joga no chão. Beleza, vou pegar meu chapéu porque eu gosto dele. Eu acho que foram todos. Só esses três mesmo. Mas e aí, não dá pra fazer nada com eles? Não dá pra gente pegar... Eles só ficam aqui e acabou. Então tá, né? Vamos lá. Cuidado, pegar o cavalo e sair fora. Fôlego. 25% rumo ao nível 3. Ok. Segura para dar mais detalhes. Peso perfeito. Progresso nível 2. Barra de saúde 38%. 53 minutos. 60% de esgotamento. Beleza, vambora. Vamos então, vamos voltar para os outros. Vamos voltar agora ao acampamento onde a gente estava. Eu não me sinto muito bem. Você vai tudo bem. É só um... 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 um chão. Você conhece um cara? Você ficou com um chão... Eu morreu. Uma hora depois. Você não vai morrer? Não ainda. Lá em cima tem mais... Nossa, cadê? 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 Ah, ele tem que estar com a gente. Lá em Blackwater, agora isso? Você teve um tempo. Não sei o que você diz... Eu sou sorte. Ninguém de nós está sorte agora. Deve ir na água por um pouco, tentando perder o sangue. Não quero deixar o caminho de volta para o campo. Você sabe? Nós precisamos ter uma história melhor para essa scar. Então, deslizando, deslizando, deslizando... Verdade, a morte não é bom para você. Aqui, vamos cruzar para a esquerda. Sim, vamos lá. Vamos atrasar e voltar. Veja esses bairros lá atrás, John. É onde nós campamos, quase lá. Beleza, trouxemos o John de volta. Falta a gente ter sido atacado enquanto não estava aqui. Vamos! Alguém ajuda o John de volta. Nós temos alguma ajuda aqui. É, não tem ninguém. Ou tem. Nós temos alguma ajuda. Eu preciso de alguma ajuda aqui. Vamos, ajuda ele. Ah, está aqui. Aqui, vamos. Aqui, vamos. Aqui, vamos. Cuidado, idiota! É o seu pedaço! Vamos, vamos te acertar. Obrigado. Obrigado. Obrigado, ambos. Isso é um novo valor, mesmo por suas mãos. Obrigado, Arthur. Obrigado, Arthur. Você tem alguma outra esposa que precisam salvar? Não, não hoje. Você e o Dutch falamos sobre como nós vamos sair daqui. Eu estava apenas conversando com o Herr Strauss quando o vento deslizou. Eu acho que precisamos continuar indo para o oeste. O oeste? E tudo isso? Essa é a civilização. Eu sei. O oeste é onde nossos problemas são pior. Vamos lá, Herr Strauss. Vamos ficar calmo. Obrigado, Sr. Morgan. Eu acho que foi a primeira parte do jogo. Acho que a primeira parte que encerra aqui. Vamos ver o que vai aparecer para a gente aqui agora. Vamos correr por um troféu. Somente um arranhão. Vamos ver aqui Tá ótimo então Assombrando por uma lembrança John não retornou de uma viagem de reconhecimento Arthur E Javier Saem na neve para procurar por ele Resumo da missão Foi esse né Lista de verificação Mate todos os lobos sem sofrer danos Não consegui Conclua pelo menos 80% de profissão É, tô com bronze Dá pra refazer Eu acho né Mas estamos seguros Vai falar com o Bill E vai falar com o Sr. Persson Esse é o Butch Esse é o Roster Hummm Quem mais tá aqui Quem é essa Mole Água mole pedra dura Aqui, o que que dá pra fazer aqui Sentar Vasculhar o que? Vasculhar a gaveta Vamos lá O que que é na gaveta? Ah Vamos pegar aqui Munição? Não Mais pão Aqui não tem nada Vamos fechar então Beleza Tá fechadinho Vamos sentar aqui na cama O que que é pra gente fazer aqui? Sentou Não, não foi na cama Eu pensei que foi sentar na cama Mas não deu Sentar e sair Bom é isso Que dá pra fazer aqui dentro Então Beleza Dá pra sentar aqui na cadeira também Hummm Eu acho que é só É aqui dentro Pelo visto Não tem muito o que se fazer não Tem mais Senhorita mole Se maquiando O que é isso Nada demais também Então galerinha Esse foi o primeiro vídeo sobre Red Dead Redemption 2 Eu vou estar trazendo mais vídeos sobre ele Eu gostei muito da interface do jogo A jogabilidade tá bem diferente Um pouco Bem diferente um pouco Decide né Tá diferente do Red Dead Redemption do PS3 Porém eu acho que ficou diferente pra melhor hein Mas vamos ver no decorrer do jogo Como é que vai ser essa Essa adaptação né Como é que vai ficar os controles Se vai ter alguma difícil Alguma dificuldade que eu vou encontrar No decorrer do jogo No entanto Bem fácil né Até que não teve muito Muita coisa Até que não teve nada Que eu digo assim Ah caramba Isso aqui não deu Não gostei Até então Tudo bem tranquilo E é isso Eu vou ficando por aqui Obrigado aí pra quem compareceu Pra quem deixou seu like Se inscreve no canal E tamo junto Obrigado galerinha Obrigado Obrigado